Eu sei que vocês estavam com saudade. Quem estava com saudade, levanta a mão, né? Realmente o pessoal tem reclamado e o calor voltou, porque as frentes frias também agora estão tendo um bloqueio atmosférico no sul do país, né? Explicando para as pessoas que estão em casa. Então está tendo um bloqueio em altos níveis e isso impede que as frentes frias cheguem. Mas nesse período ainda teremos aquelas pancadas de chuva. Mas chuva, chuva mesmo. Os prognósticos apontam para a semana que vem ainda. Nós vamos ter que aguentar mais um pouco aí, Mariana. Essa semana então não muda muito do cenário que está esses dias, André? Não, Marcelo, não muda muito. O sol continua. Realmente a chuva é um regulador desse calor para nós aqui no estado, né? Estamos aqui na parte central do país. Então nós estamos aí com um corredor de umidade, atuou, ele vai perdendo intensidade. E o calor, ele perdendo intensidade, o calor começa a voltar e o sol, mais horas de sol brilhando, mais calor vai acontecer, né? Nós não temos nenhuma cobertura de nuvem. Então fica essa nebulosidade e no feriu da tarde sim nós podemos aí, em algumas regiões, poucas pancadas de chuva. André, a gente tem até umas imagens que você mandou para nós. Vamos colocar na tela para você explicar. Esse coloridinho é sinal de chuva. Então a gente está sem chuva por enquanto. Lá no sul do país, na parte central, você vê que está bem limpinho. Está assim, uma nebulosidade bem leve, uma nuvenzinha, né? Assim, ali na parte central. Mas realmente está... Aí são os prognósticos, né? Para amanhã. Você vê que esses azulzinhos bem isolados, pancadas de chuvas isoladas na região central, região leste, um pouco na região norte. Hoje podemos ter um pancadas de chuva isoladas na parte centro-leste do estado, né? E realmente, o sudoeste é o mapa de temperatura. Se vocês notarem, nessa parte do sul do país, até Mato Grosso, ali pegando Pantanal, tudo, e também o sudoeste goiano, temperaturas elevadas, viu? Chegando aí, já estamos aí com temperaturas ameaçando chegar a voltar aos 35 graus aí, temperatura máxima. É, o tempo vai esquentar. Ô, André, nós recebemos aqui imagens de um telespectador. Mostra chuva de granizo em Itaú Sul. Vamos colocar na tela, por favor. Olha só a chuva que atingiu o interior do estado. Algumas pedrinhas de gelo ali. E aí, André, a pergunta que eu te faço é a seguinte. O que provoca essa chuva de granizo e pode chegar também aqui na capital, na região metropolitana? Sim, pode ocorrer. Como nós estamos vendo aqui essas pancadas de chuva, agora a possibilidade vai reduzindo um pouco. Então, nós temos ontem, por exemplo, estava quente, né? E tendo pelo menos um pouco de circulação de umidade, forçou aquelas nuvens, né? De tempestade. E quando ela fica muito pesada e não dá tempo, né? Na verdade, essa é a chuva em estado sólido, né? Essas... O granizo cai, né? Literalmente, né? No caso aqui nosso, foi pequenas pedrinhas também. Empírios do Rio também foi notificado que houve também uma queda de granizo. Mas foram pancadas de chuvas bem isoladas e também... E rápida também. Catalão nós tivemos ontem em torno aí de nove milímetros de chuva, mas muito isolado. Foi assim, vem e rapidamente passa. Ok, André, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Balanço Geral Amanhã. E, ó, precisando falar de tempo, a gente te chama novamente. É aguentar o calorão. E, ó, precisando falar de tempo, a gente te chama novamente.